Não é questão de sorte eu colar e aparecer É que já tava escrito que isso ia acontecer É, e se aconteceu, então era pra ser Acredito que o destino escolheu eu e você Sinais da vida aqui, mostra que vale a pena Curti cada segundo e nunca deixa de sorrir Então bora ser feliz, vamos aproveitar Que a vida é passageira, a gente tá na condução Quando você for cair, eu vou te ajudar Levanta tua cabeça e olha aqui a solução Tem muita vida pra rolar, tem muita água pra correr Não deixa esse rio secar Tem tanta coisa pra viver Só tem que aproveitar Não é questão de sorte eu colar e aparecer É que já tava escrito que isso ia acontecer É, e se aconteceu, então era pra ser Acredito que o destino escolheu eu e você Sinais da vida aqui, mostra que vale a pena Curti cada segundo e nunca deixa de sorrir Então bora ser feliz, vamos aproveitar Que a vida é passageira, a gente tá na condução Quando você for cair, eu vou te ajudar Levanta tua cabeça e olha aqui a solução Tem muita vida pra rolar, tem muita água pra correr Não deixa esse rio secar Tem tanta coisa pra viver Então bora ser feliz, vamos aproveitar Que a vida é passageira, a gente tá na condução Quando você for cair, eu vou te ajudar Levanta tua cabeça e olha aqui a solução Tem muita vida pra rolar, tem muita água pra correr Não deixa esse rio secar Tem tanta coisa pra viver Só tem que aproveitar Tchau Tchau